Ela, 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 ela fica só de portão Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar num outro dia Vai me chamar de vida que eu sou de fortalecer E então tu pega o telefone e bloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes é uma vontade de comer a xeréca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes é uma vontade de comer a xeréca dela Eu vou dar para a ligadinha, botar na bucetinha Vou te surpreender E quando acordar num outro dia Não explora pras amigas, senão elas vão querer Depois do baile Que alegria continua Leva novinha pro bec mama Ela, 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 ela fica só de portão Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar num outro dia Vai me chamar de vida que eu sou de fortalecer E esse alto pega o telefone e bloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Pra dizer uma vontade que come a xeraca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Pra dizer uma vontade que come a xeraca dela E esse eu vou dar pra dar ligadinha Botar na bucetinha Vou te surpreender E quando acordar num outro dia Não explora pra as amigas, senão elas vão querer Depois do baile Que alegria continua Leva a novinha pro beck, mama Mama me olhando na rua Leva a novinha pro beck, mama Mama me olhando na rua Leva a novinha pro beck, mama Mama me olhando na rua Ah, ah 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 Tchau.